Fala galera, aqui é o Jorge da Caruquiro e no vídeo de hoje a gente vai responder várias perguntinhas que vocês têm mandado muito aqui pra gente, como por exemplo como funciona uma sessão de quiropraxia, quanto custa, aonde fica, se tem massagem junto, se a gente dança no fim da consulta com vocês, todas e muito mais a gente vai responder nesse vídeo, então fica até o final porque tá muito legal. E a primeira pergunta que tem mais aparecido aqui pra gente é se a gente já ajusta na primeira consulta, e sim, na grande maioria dos casos a gente já ajusta na primeira sessão, mas antes de ajustar a gente sempre faz algumas perguntinhas, uma anamnésia, então a gente sempre vai perguntar aspectos e coisas que você fez durante a sua vida que pode ter ajudado a causar o problema que você trouxe pra gente ajudar a resolver. E depois dessa anamnésia a gente faz alguns testes ortopédicos, neurológicos e quiropráticos pra gente ainda conseguir colher mais informação pra gente ter bastante certeza do que a gente vai fazer no corpo de vocês. Caso a gente encontre algo suspeito em algum segmento ou em alguma estrutura, a gente geralmente vai acabar encaminhando pra algum outro profissional, pra gente poder fazer algum exame, uma ressonância, uma tomografia ou uma radiografia. E aí sim a gente colhe mais dados pra gente ter sempre 100% de segurança, pra gente te ajustar certinho e não ter nenhum tipo de problema. Caso a gente encontre alguma coisa estranha em algum segmento específico, a gente ajusta os outros. Só aquele que a gente vai esperar um pouquinho mais pra colher mais dados e a gente ter certeza do que vai fazer com ele. E uma outra pergunta que vem bastante é se tem massagem junto com a sessão de quiropraxia. Então eu vou explicar agora. Aqui na Queroquiro existem dois tipos de atendimento. O Quiroclassic e o Quiroexpress. O Quiroclassic é constituído da sessão de quiropraxia mais a sessão de massagem. Então você vai passar com um profissional de quiropraxia e logo depois você vai passar com outro profissional, onde ele é um profissional massoterapeuta. E não é uma massagem qualquer relaxante. Ele vai fazer uma massagem específica pro que você precisa naquele caso. Então o quiropraxista vai lá, vai identificar os segmentos que precisa ajustar, vai ajustar e vai orientar esse massoterapeuta a trabalhar os músculos que são necessários pra gente ter mais resultado. E também a gente tem o outro atendimento que é o Quiroexpress. Que o atendimento ele é focado em análise e ajuste. A única diferença é que não tem a parte da massagem. Você vai ter os ajustes em específico apenas. E algumas pessoas também perguntam quanto tempo dura cada consulta. E no Quiroclassic e no Quiroexpress elas são bem similares. Em média, mais ou menos, a primeira consulta dura 40 minutos. E nos retornos, em média, 20 minutos. A única diferença é que no Classic tem a parte da massagem. Então sempre você vai adicionar mais 20 minutos. Então, por exemplo, na avaliação você vai ter 40 minutos mais 20 minutos de massagem. No retorno, você vai ter 20 minutos de quiropraxia e 20 minutos de massagem. Totalizando mais ou menos 40 minutos. O Express vai ser sempre 40 minutos na avaliação e 20 minutos no retorno. Em média, mais ou menos, aí o tempo que você fica dentro de uma consulta. E é claro, uma coisa que me perguntam bastante é o preço da consulta. O Quiroclassic e o Quiroexpress, eles têm preços distintos. Por conta do atendimento de massagem que tem no Quiroclassic, que não tem no Express. Então a consulta do Quiroclassic está em 220 reais. E a consulta do Quiroex está em 130 reais. Então, supondo que você veio aqui na Quiroquiro, faça uma primeira consulta, goste e queira continuar o tratamento. Vai ser dado um número de sessões específicas para você. Você fechando esse número de sessões, esse valor ele sempre vai ser menor do que o valor individual de cada sessão que você for vir. E esse valor, ele sempre vai poder ser dividido em até seis vezes sem juros. E é claro que eu não ia deixar de falar das nossas quatro unidades. Só que existe uma diferença entre essas quatro. A Unidade Paulista e a Unidade Morumbi é onde tem os atendimentos do Quiroclassic, que é a quiropraxia mais a massagem. E a gente tem mais outras duas unidades, que é a Vila Mariana e o Tatuapé. Nessas duas unidades, a gente tem um atendimento Express, que é focado em análise e ajuste. Apenas a consulta de quiropraxia. Então, você pode escolher a Quiroquiro mais próxima da sua casa e também escolher o tipo de sessão que mais lhe agrada. Então, todas as unidades são pertinho do metrô e muito fácil de chegar. Eu falei no começo se a gente dançava. Dentro da consulta a gente não dança, mas eu posso dançar aqui no fim do vídeo para vocês. Então, já deixa o seu like aí, comenta aí embaixo todas as perguntas que vocês tiverem, que a gente vai fazer mais vídeos para responder. E eu continuo dançando aqui e a gente se vê na próxima.